O governo está incentivando o consumo de carne de porco em parceria com a Associação Brasileira de Criadores de Suínos. A meta é que o produto seja consumido por 75 milhões de pessoas no país. A carne de porco oferece opções para um cardápio diversificado. Quem aposta no sabor do pernil, bisteca ou lombinho, por exemplo, é o chefe Antony Soares, de Brasília. A gente tem um menu de agustação e eles falam, caramba, dá para fazer tudo isso com a carne suína? Nossa, que fantástico, que experiência bacana. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador mundial da carne suína. Mas em matéria de consumo, está abaixo da média. Um chinês, por exemplo, come ao longo do ano cerca de 40 quilos da proteína. Por aqui, o consumo em média é de 17 quilos por ano. É possível que alguns equívocos quanto ao teor de gordura e a criação do animal tenham afastado esse prato da mesa do brasileiro. Cerca de 54% das nossas exportações tem destino para a China, mas também nós exportamos para diversos mercados que reconhecem a qualidade da nossa carne suína e recepcionam isso muito bem. E é para quebrar preconceitos e estimular o consumo de carne suína no país que o governo está promovendo uma campanha. A meta é incentivar que o produto ganhe a preferência de 75 milhões de brasileiros. E o primeiro passo é esclarecer que a carne de porco é produzida atualmente com grande controle higiênico sanitário. Mostrar e informar a origem e a qualidade da nossa carne suína, da granja à mesa. Além de saborosa e mais barata, a proteína é saudável, fonte de selênio com alto poder antioxidante, vitamina B e contém potássio fundamental para o controle cardíaco. Vantagens que Margarete conhece há muito tempo. Lá em casa, carne de porco é duas, três vezes por semana, carne saudável, carne branca, muito boa.